Oi pessoal, em mais um Carros e Motores vamos falar hoje de Sinoscar. Vamos falar das super promoções que a Sinoscar está trazendo aqui no Auto Fácil Unicred e que se estenderá por mais 30 dias aqui para todos aqueles que quiserem adquirir o seu veículo GM com preço maravilhoso e com financiamento da Unicred. Já estamos com o gerente comercial da Sinoscar, o Chico, que mais uma vez nos dá o prazer da sua presença conosco, da sua simpatia com todos que chegam aqui, que vêm buscar informações, que vêm fazer o seu test drive com os veículos que nós vamos mostrar. Então, Chico, muito obrigada pela tua presença hoje aqui e conta pra gente aí o que a Sinoscar está trazendo. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. A Sinoscar agradece mais um programa. E nesse Alto Fácil, que é a primeira vez que a Sinoscar participa, a gente não participava, antes sempre era gramado, feito em gramado, e a gente ficava ansioso por não poder participar lá. Então, aqui a gente veio com várias promoções, com várias ofertas, né, Eliano, pra mostrar pra esse pessoal, pra todo o cooperado da Unicred, né, onde nós estamos com um programa novo, que é o Parceiro Chevrolet, é um programa que existe no Brasil pra grandes empresas, e esse mês a Unicred é parceiro Chevrolet. Então, tem um desconto especial pra todo o pessoal que é cooperado, né, além do desconto normal que ele negociou com o vendedor, ele tem um cheque bônus que ele paga a diferença, né. Então, um exemplo hoje, um carro, um Celta, é R$ 22,900, ele vai pagar R$ 22,200. Negociou com o vendedor, ele vai ter esse desconto. E vários outros carros que a gente varia esse bônus, né, até R$ 3.000,00, fora o desconto adicional que ele ganha. Pra nós, está sendo muito bom hoje, já vendemos dois carros, né, tá começando o dia, estamos muito felizes. Olha só, e dos próximos dias aqui, quando o nosso programa estará trazendo aos nossos telespectadores, mesmo aqueles que não têm a disponibilidade de fazer através do crédito Unicred, também poderão se beneficiar das super promoções aí da Sinoscar, não é, Chico? Sim, com certeza. Durante esses, hoje é o dia da promoção, e daqui 30 dias a gente também mantém algumas promoções, né, normais. Claro que o parceiro Chevrolet, isso é pra sempre, isso é uma coisa nova. E claro, também tem outra, né, Eliane? Hoje o cliente que comprou um carro na Sinoscar, no Vamburgo, ele está concorrendo a dois prêmios, a dois Corsas. Um pela compra premiada que o CDL está fazendo na cidade, e uma compra turbinada, né, que o cliente comprou um carro conosco, ele ganha um cupom, vai concorrer em 10 de janeiro, ele vai concorrer a dois carros. Então é excelente, né, é uma promoção diferenciada, onde nenhuma concessionária tem no Vale dos Sinos, na região. Só nós, Sinoscar, estamos sorteando dois carros na compra de outro carro. Olha que maravilha, hein, já pensou comprar um e sair com três, quem sabe? Olha, vai depender da... Impossível não é, né? Está lançada, a promoção está lançada, Eliane, pra nós é muito bom, esse é um diferencial, né. Além dos bons produtos que nós temos, né, hoje nós temos 12 modelos de veículos, né, nós temos modelos de veículos, temos 12, fora as configurações. No total nós temos 36 opções diferentes pro cliente. Então ele vem pra Sinoscar, ele vai fazer um bom negócio, ele vai ser bem atendido pelos nossos vendedores, pessoal treinado, né, louco pra dar aquele bom atendimento pro cliente, né. Chega aqui, nós temos seis carros pra fazer test drives, hoje eu tenho a Zafira, tenho a Meriva, tenho o Celta, tenho o Vectra, tenho o Corsa. E além do mais, estou com um excelente lançamento, que é o Prisma, que o carro chegou, Eliane, pra derrubar, né, um sedã, um novo conceito de, né, um motor 1.4 com a configuração nova no carro. Então o carro tá muito bom, né, então convido a todos, né, pra visitar a Sinoscar e fazer um bom negócio. Mas Chico, vamos começar mostrando aqui pro pessoal a Zafira, o Astra e o Vectra, pelo menos hoje no nosso Viver Bem? Ok, vamos mostrar. Bom, essa aqui é uma Zafira Elegance que a gente trouxe, né, uma super promoção pros médicos. Se você quiser um carro grande, né, um carro com sete lugares, né, essa é uma Zafira que ela tem câmbio automático, tem computador de bordo, tem ar-condicionado, o ar-condicionado inteligente, né, com motor 2.0, com airbag duplo, né, um carro excelente. Essa é a Zafira Elegance. A Zafira existe três configurações, existe a Elite, a Elegance e a Joy, né, um carro muito bom. Aqui nós estamos mostrando o espaço traseiro do carro, né, onde aqui dá cinco pessoas. Agora, se o cliente quer a opção de botar mais uma pessoa, mais duas pessoas, ele tem, né, onde nós temos a opção dos bancos, de excelente porta-mala, com cinco passageiros, né. Ele usa esse carro pra passear, usa o carro pro trabalho, né, ou o carro que ele quer passear com a família, né, onde ele vai ter sete lugares, porta-objetos, porta-copos, nos bancos, né. É um carro que a pessoa vai bem confortavelmente, né, e hoje, nacional, é um carro com excelente preço, né. Relação custo-benefício, o carro é muito bom. Olha o espaço que tem essa caminhonete, né, aqui ele tem um espaço, se ele quiser qualquer levar, levar qualquer coisa, se ele querer levar qualquer outro objeto, um objeto grande, né. Ele tem todo esse espaço. Agora, depois é só trazer esse banco, né, trazer esse banco aqui pra trás, né. Ou tem a opção de trazer os dois, né, os dois bancos, né, recua o banco traseiro, nós temos um carro aí pra sete lugares. Excelente custo-benefício. Pessoa com seis pessoas na família, né, sete pessoas na família, vai tranquilo, né. É um carro muito bom. Zafira Elegância. Chico, que espetáculo esse Zafira Elegância, hein, maravilhoso. É, esse é um carro pra sete lugares, né, um carro que tanto faz, pode usar pra cinco pessoas, como tu pode usar pra sete pessoas. Então, é um carro que a gente tá vendendo muito bem, é um carro família, né, um carro com conceito muito bom. As pessoas que têm o carro, que compram o carro, é difícil ele mudar pra outra linha, ele muda sempre pra uma nova, né. Nós temos elas em três versões, que é a Elite, a Elegância e a Comfort, né. É um carro que parte de 60 mil até 85 mil reais. Então, a relação custo-benefício, ela é muito boa. É um ano de garantia, né, excelente carro, Eliane. Olha, e o legal é que além da promoção aqui da Sinoscar, temos ainda a chance de comprar via financiamento, com juros baixíssimos, pra nem sentir o pagamento, então, desse carrão. Mas, se a gente acabou de mostrar aqui um pretinho nada básico, agora a gente vai mostrar um branquinho médico aqui ao lado, né. Que carro é esse, Chico? Esse é um Astra Advante, né, uma série especial que a GM fez, um carro com relação, um custo mais barato, né. O Astra, ele existe em três versões também, o Astra Advante, o Astra GSI e o Comfort, né, em três versões. Então, esse é um carro que tá com um custo-benefício muito bom em relação, um carro que vem com roda de liga leve, um carro quatro portas, né. Que vem, esse carro já vem com ar-condicionado, com direção hidráulica, com vidro elétrico, com trava elétrica, com alarme, com motor 2.0, flex power, tanto álcool como gasolina. Já vem todo ele com acabamento diferenciado, né, em relação ao mercado. Relação custo-benefício é um carro hoje que ele parte a partir de 43,490, né, o duas portas, na versão duas portas. Então, o cliente que quer um bom carro, com custo e benefício, ele tem o Astra Advante, onde ele vai ter um belo de um carro, né. Esse aqui a gente tá apresentando um Astra Advante, quatro portas, né. Ele tem na versão duas portas e vem o quatro, né. Um carro com relação custo-benefício muito bom. Acabamento interno do carro, luxo, né. Carro excelente, com vidro elétrico nas quatro portas, com regulagem da altura do volante, com regulagem da altura, com regulagem dos manuais, sistema manual, né. Muito bom o carro. Esse é um carro que tem a relação custo-benefício muito bom, um carro diferenciado, né, em relação ao mercado. É um carro que parte, faixa de 43,490, onde o cliente tem um motor bom, com motor Flex Pro, álcool e gasolina, ele tem um excelente porta-mala, né. Um carro jovem, que tá sempre, né, na hora de venda, ele é um carro que não desvaloriza preço de venda. Excelente o carro, né. Agora nós vamos mostrar, esse é um motor Flex Pro, né, um motor 2.0, do Astra Adivante, né, que é excelente. Um carro super econômico, um carro com ar-condicionado, com direção hidráulica, tudo de série, nada vai se colocar no carro. Esse carro é um carro que já vem pronto, né, com custo-benefício excelente. Motor Flex Pro, um dos melhores, né, motor 2.0. Maravilha, hein, Chico? Mas pra encerrar com chave de ouro o nosso Carros e Motores, hoje aqui na Sinoscar, a gente quer mostrar pro pessoal aí o Vectra Elite, que é também um super carro, um verdadeiro espetáculo, um verdadeiro show e numa super promoção Sinoscar também, não é? É, realmente, esse é um belo carro, né. O Vectra é a sensação, um dos carros que hoje a gente, um dos carros que mais se vende hoje, né, é um carro luxo, um carro que veio com tudo que o cliente exige, né, é esse carro. Nós temos ele em duas versões, temos o Vectra Elite e o Elegância, né. Então, é um carro com três anos de garantia, é um carro com uma série de itens que o cliente que quer conforto, ele tem nesse carro, né, ele quer um status, ele tem nesse carro. Então, é um carro excelente, olha, é muito bom que nós temos aqui um Vectra Elite 2.4 motor 16 válvulas com 150 HPs, então o carro veio pra permanecer no mercado. Normalmente tem um cliente apaixonado pelo Vectra e esse é o carro que veio, ele precisava mudar e veio com a mudança muito bem. Os designers da GM acertaram no carro, né, então eu convido as pessoas pra, né. E aí, esse carro aqui, olha, nós estamos com a promoção nele pra, é um 2006, nós estamos recebendo já a linha 2007, então hoje nós já temos até pessoas interessadas no carro, que eu acho que hoje ele não passa, né. Mas nós já estamos recebendo mais carros, né, dentro da nossa linha e convido a todos a vir no Sinuscar pra, ele vai sair de Vectra, fazer um test drive, a gente vai mostrar o test drive, então eu vejo que é um carro muito bom, é um carro apaixonante mesmo, realmente o carro tá muito bonito. Olha, eu me lembro no final do ano passado, quando foi lançado o novo Vectra, as pessoas já tinham listas de encomenda mesmo antes do carro chegar, foi uma febre total, assim. E agora não mudou muito, o pessoal continua apaixonado pelo Vectra, vendendo muito e os 2007 já estão chegando aí também. É, os 2007 já estão chegando. Tu falou muito bem, no início, quando nós começamos a vender esses carros, nós tínhamos 120 carros na lista de espera, né. A GM vendeu 5 mil carros sem ter o carro, então olha a força da marca, né, olha a audácia dos clientes em comprar um carro sem ter o carro, né. Dando um sinal de negócio e comprando, então isso é um sucesso, né, onde vem a somar o carro pra nós. Bem, a gente não tem aqui agora o 2007, mas a gente vai deixar as imagens aí, o Chico vai estar mostrando pra gente um pouquinho mais dos detalhes, então, desta super promoção do Vectra ainda 2006, que é uma excelente oportunidade de comprá-lo com um preço magnífico, que é um carro que vai trazer tudo aquilo de bom, que mesmo o 2007 vai estar trazendo, porém com um valor bem mais convidativo, né, Chico? Com certeza. O carro que nós estamos mostrando em 2006, em relação ao 2007, não vai ter muita diferença, até porque a GM, ela se preocupa muito com o cliente, né, em botar o carro no mercado e não mudar muito esse carro, até pra não desvalorizar aquele que comprou o 2006, vai comprar o 2007. Então, hoje, valores, ele não tá mudando muito, né, em relação ao que antes se mudava muito. Mudava um ano do carro, mudava todo o carro, né, hoje não. Não, a preocupação da GM é manter isso aí. Por isso que nós somos hoje, em uma relação, até na pesquisa da Quatro Rodas, onde teve 15 modelos, né, nós tivemos oito carros com o melhor custo-benefício, né, mulher poder de revenda dos carros. Então, é uma marca que fica, né, ela vem pra se prevalecer no mercado e ficar no mercado, né, e favorecer o nosso cliente, que é aquele que é a razão de tudo, né. É verdade, olha, e pra encantar um pouquinho mais esse cliente, a gente vai mostrar, então, os detalhes aqui do Vectra Elite. Vamos lá, Chico? Essa é a primeira configuração dele, ele pode vir em três configurações. Esse aqui é um carro que tá com a roda 16, né, ele não tá com o teto e não tem o banco elétrico. O completo, ele vem com roda 17, vem com banco elétrico e vem com teto solar. Muito bonito, né, vocês vão ver o carro por dentro, carro com sistema de som, com comandos no volante, com banco em couro, com ar-condicionado digital, com sistema de som, com seis discos embutidos dentro do painel, com sistema de som, 240 watts de som, todo ele em acabamento jacarandá, né. Esse acabamento, todo ele em couro, esse carro já vem pronto, isso que a gente tá mostrando é o Vectra Elite. Todo ele já vem de série com banco em couro, sistema de som, motor 2.4, 16 válvulas, né. Um carro que tem luxo, tem requinte, né, um carro excelente. Agora vou mostrar o porta-mala dele, um porta-mala excelente, né, com 540 litros, com ainda com a opção de deitar o banco de trás, aumentar a capacidade do porta-mala com saídas pro banco atrás, né, pessoa que tá viajando, né. O maior porta-mala da categoria dos sedãs médios, o maior porta-mala da categoria. Excelente o carro, é com um design todo ele moderno, né, uma nova tecnologia, 100% produzido no Brasil, esse carro. Excelente, né. Com áreas de carro importado, nós temos o Vectra, que é um carro brasileiro, mas um carro que oferece tudo aquilo que o cliente precisa, né. Relação custo-benefício, é o carro ideal. Esse é um motor 2.4, 16 válvulas, com 146 HP a gasolina e 150 a álcool, né. Ele pode usar tanto álcool como gasolina, né, é um carro com 3 anos de garantia, né, melhor torque da categoria, que é o Vectra Elite, entre os sedãs, né. O carro com ar-condicionado, com direção hidráulica, com vidro, trava, alarme. É um carro luxo com tudo, né, com 3 anos de garantia, todas as revisões feitas na concessionária. Excelente o carro, né. Está aí, então, um carro que realmente é para a elite que nos assiste, o nosso telespectador do Viver Bem. E tudo isso a gente encontra lá na Sinoscar, especialmente recebidos pelo Chico e toda a sua equipe, que estarão sempre esperando com um cafezinho, com uma melhor promoção, com aquela simpatia de sempre. Então, Chico, muito obrigada e eu peço que tu deixe teu recado final aí a quem nos assiste. Sim, eu que agradeço, Eliane, e convido a todos, né, os nossos clientes, os clientes do Viver Bem, que são todos gente do bem, né. Então, que venha a Sinoscar, faça um bom negócio, nossos vendedores estão lá esperando a eles, né, um cafezinho, um bom atendimento. A gente espera todo mundo, quer fazer um bom negócio, vai na Sinoscar no Romulo. Vai ser bem atendido, vai fazer um test drive, o vendedor vai auxiliar ele na melhor compra. E além de concorrer a dois carros, né. Não podemos esquecer, comprar um carro hoje pode ganhar dois carros no final do ano. A compra premiada e a compra turbinada. Então, eu deixo aqui o convite para todos nós visitarmos na Sinoscar, ou não, se não puder visitar, liga que a gente vai até as pessoas. Eu sei que tem muita gente que não tem tempo, nós temos uma equipe externa que vai lá, né, nós temos umas condições especiais. Então, convido a todos e, principalmente, os cooperados da Unicred, com essa nova vantagem. É a única concessionária que tem essa vantagem a mais para o médico, né. O cooperado que quiser, vem para, ah, pensei em comprar um carro, pensa na Sinoscar que ele vai fazer um bom negócio. Além do preço normal, ele tem mais um bônus ainda. Então, deixo um convite a todos, né, e muito obrigado. Então, o que você está esperando? Vem até a Sinoscar. A gente aguarda por vocês. E voltamos daqui a pouquinho no nosso Viver Bem. Não saia daí. E voltamos daqui a pouquinho.